Chegaram as panelas de micro-ondas em formato de diamante. A válvula abre para a saída de vapor. Essas lindas panelas irá facilitar a sua vida. É saudável, pratica, rápida, fácil de limpar. Com alças laterais que facilita a forma de pegar. Com capacidade de 500 a 1.750 ml. Compre com uma representante Avon. A CIDADE NO BRASIL